Mercado e Oportunidades, com Márcio Lopes. Faltando exatos quatro dias para o primeiro turno das eleições, o Mercado e Oportunidade de hoje fala sobre o impacto que uma nova gestão ou a continuidade dela pode causar aí na carreira do profissional. Para falar sobre o assunto, ninguém melhor do que ele, Márcio Lopes. Estamos aqui domingo aí chegando as eleições e aí uma característica que já vem me preocupando já tem um bom tempo é a falta de preocupação, a falta de engajamento, inclusive a falta de curiosidade sobre algumas plataformas dos candidatos, sejam eles de governador, sejam eles de deputados, porque são eles aí que vão decidir realmente o futuro da nossa cidade e consequentemente também do nosso estado. E aí a gente vê que algumas pessoas, por negligenciarem isso, não estão acompanhando essa proposta que cada um vai ter e o impacto que ela pode vir a trazer e agregar dentro do seu projeto pessoal, ou seja, a sua trajetória de carreira ou a empresa que você está inserida. Porque pense bem, uma mudança de governo, uma continuidade de governo, uma mudança de uma bancada na Assembleia pode mudar grandes coisas, grandes perspectivas dentro de uma economia e dessas cadeias produtivas que você está ali inserido. Então é muito importante, você é empresário, você é profissional, tem muito conhecimento. Por exemplo, a gente vê aí a ideia e a perspectiva de levar as indústrias e as empresas para os interiores. Então aí você vê a cadeia produtiva e eólica, a questão das mineradoras, as indústrias indo para cidades menores, mas por sua vez o governo não acompanha levando o que? Levando saúde e levando educação. Então você sente a dificuldade dos profissionais se movimentarem para esses lugares, porque vai faltar isso aí do outro lado. Por outro lado também, ao mesmo tempo as empresas indo, está faltando o que? Está faltando educação, ou seja, uma mão de obra capacitada, qualificada, que possa atender as demandas da empresa e deixá-la com produtividade e, acima de tudo, competitividade. Então, de nada adianta você se planejar, não adianta a sua empresa fazer grandes projetos, fazer grandes exercícios de, entre aspas, futurologia de planejamento, se você não estiver acompanhando muito bem de perto qual plataforma, aquele candidato, qual segmento, qual cadeia produtiva, aquele candidato vai reforçar ou poderá lá na frente negligenciar. Isso aí tem um impacto muito forte, então é importante a gente ficar muito atento nisso aí. Hoje é quarta-feira, ainda dá tempo de pesquisar e para ter um voto consciente e, acima de tudo, um voto profissional naqueles políticos profissionais que possam, sim, agregar conhecimento, possam, sim, agregar uma política que faça fazer o desenvolvimento das cadeias produtivas que você está interessado, nas cadeias produtivas que você quer adentrar e, acima de tudo, que faça com que a nossa economia aí se desenvolva. Ok, Márcio, muito obrigado aí pela sua participação, tá bom? Um grande abraço.